Filipe Drogovic, líder da Fórmula 2, é o nome do momento, tanto no Brasil quanto no paddock da própria Fórmula 2 e também no paddock da Fórmula 1. Ele já obteve nesse ano 4 vitórias em 10 corridas. Está no momento com 7 vitórias em toda sua trajetória na Fórmula 2. Com mais uma vitória, ele iguala o record que no momento pertence ao holandês Nick De Vries, que já foi campeão mundial da Fórmula E e que está também batendo na porta da Fórmula 1. Filipe vem de mais uma atuação extraordinária em moto. Largou na pole position e apesar de ter sido prejudicado por um toque no pneu traseiro na largada da corrida do sábado, na corrida de domingo não teve para ninguém. Só deu drogovic. E mais uma vez, a Fórmula 1 ouviu o hino brasileiro sendo tocado lá do alto do pódio. Filipe está aqui conosco, numa atenção muito especial, e vai agora nos contar como foi esse fim de semana, como tem sido essa temporada e também como estão indo as tratativas para o próximo ano. Filipe, bem-vindo. Olá, Lito. Como é que você está? Tudo bem? Bom, como vocês viram aí, a corrida de Mônaco foi ótima. A gente teve um resultado muito bom, que até não era o esperado para a gente, para dizer a verdade. Mas estou extremamente feliz do jeito que o ano está indo. E no Barcelona também foi ótimo. E não, a gente está, nós estamos no caminho certo aí, estou muito contente com o ano, mas ainda é muito cedo. E a gente tem que só continuar fazendo o que a gente está fazendo até agora, tentando melhorar o tempo inteiro. É, sem dúvida, é muito cedo. Não muito cedo, mas ainda cedo. É um total de 28 corridas. Mas o que chama mais atenção, Filipe, é que no ano passado a sua carreira começou bem. Você teve dois pódios em Mônaco e daí para frente a coisa desandou. A gente sabe perfeitamente os meandros dessa temporada, o que aconteceu. Você dividia a equipe com o Guanio Zhou, que era o piloto cobiçado pela Fórmula 1. E isso, logicamente, fez com que convergissem para ele todas as atenções da equipe. Aí você foi para a equipe MP. Até nós falamos sobre isso antes, porque era uma equipe... Quando você saiu de lá, você até teve três vitórias com ele, mas foi um resultado excepcional. Ninguém esperava isso, acho que até mesmo nem você e nem a MP. A gente esperava encontrar aquela mesma MP, uma equipe intermediária. De repente, o que a gente está vendo é uma MP à altura das principais equipes da categoria. O que mudou? Mudou a equipe? É a sua influência agora como um piloto mais experiente, que está guiando a equipe? Como é que você avalia, ou como você pensa, essa evolução da equipe? Bom, que nem você disse, a equipe teve um salto muito grande aí para frente. Isso, se ela vai ser considerada uma grande equipe ou não, uma equipe vencedora ou não, a gente tem que esperar até o final do ano. Mas, por enquanto, eu estou muito contente com o que eles fizeram, o que eles fizeram por mim também. Eles me ajudaram muito no começo, me deram a liberdade também, principalmente, de eu trazer a experiência que eu tinha, seja de outra equipe ou que eu tivesse tido durante a minha carreira aí, para melhorar o que eles tinham. E, realmente, eu não posso dizer que eu liderei a equipe, mas, realmente, mostrei alguns caminhos, me deram a oportunidade de dar o caminho certo para eles. E eu estou muito contente que muitas coisas funcionaram. E dá para ver que a equipe está muito melhor, principalmente mais constante, de uma pista para outra. A equipe está muito melhor em todas as partes, seja a parte de setup, realmente de performance, mas também de segurança, de confiabilidade da equipe. E eu estou muito contente com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda algumas coisas para melhorar. Tem falta algumas coisas ainda na equipe que a gente está tentando melhorar. Ao mesmo tempo, eu também sou um piloto muito melhor agora. Acho que o que menos eu melhorei do ano passado até agora é, realmente, a velocidade. O que eu melhorei mais foi, realmente, a constância. Trabalhei muito a parte mental, porque, depois, do ano passado, com certeza, foi um ano muito difícil também. E cheguei, nesse ano, um piloto muito mais calmo, pelo menos, sem pressão. Eu acho que indo para uma equipe que dava toda a confiança do mundo para mim, isso me dava uma tranquilidade absurda. Então, acho que tudo está indo para o caminho certo. A equipe está melhorando. Eu melhorei também como piloto. Tudo está indo para o caminho certo. Sem dúvida, está indo pelo caminho certo. A próxima etapa, Azerbaijão, Baku. Circuito com, talvez, uma reta infinita. Talvez a mais longa de toda a trajetória da Fórmula 2. Isso significa um acerto de carro, um setup radicalmente diferente. Qual é a tua expectativa e como foi a tua participação em Baku no ano passado? Bom, a minha participação em Baku no ano passado foi ok, posso dizer. Acho que, se não me engano, fui décimo na classificação, ou décimo primeiro. Meu companheiro de equipe também tinha sido décimo, então, na classificação, a gente não foi muito bem. Mas a gente mudou bastante os setups, conseguimos melhorar. E acabou que eu larguei de trás e acabei em quarto, a corrida principal. Que era um resultado bom. Então, não posso dizer que foi horrível o final de semana. Mas, pensando nesse ano, é uma pista que a gente não acha que seria o nosso ponto forte. Mas a gente também pensava isso de mono. Então, a gente tem que reavaliar isso daí. Principalmente pelas curvas lentas, né? É uma reta muito grande. Mas se você ver a velocidade de curva, a pista é mais lenta que mono. As curvas são mais lentas que mono. Porque o Monaco ainda tem umas curvas de alta. Então, a gente tem que trabalhar um pouco aí. Freada, a performance freada é muito importante. Nosso carro é bom nisso. Então, espero que a gente vai continuar aí nesse mesmo caminho que a gente achou no carro pra Monaco lá. Mas, depois de Monaco, eu acho que a gente pode estar confiante sim que a gente pode ter um bom trabalho. Mas a gente também não pode só pensar em ganhar. A gente tem que pensar no geral, né? Nos nossos pontos negativos. Pegar pontos o tempo inteiro. Se der pra ganhar, a gente vai ganhar. Mas, por enquanto, a gente tá pensando em ser constante. Realmente seguro aí nas nossas decisões pra trazer a maior quantidade de pontos possível. É, essa era a minha próxima pergunta. Você tem, no momento, 32 de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Theo Porcher. Que é um piloto que também não se pode bobear na frente dele. É um piloto bastante rápido, também já com experiência na categoria. Até que ponto essa situação afeta o teu approach, a tua atitude para as corridas? Ou não afeta nada? Ou muda? Ou mesmo, como você encara cada etapa? Bom, eu acho que o que eu tô fazendo até agora tem dado certo, né? Então, a gente tem que tentar fazer a mesma coisa. Ou melhor, né? Melhorando os pontos ruins. Mas, eu acho que tudo que eu fiz até agora foi com extrema segurança. Nunca arrisquei demais. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Principalmente já aqui pra frente, que a gente tem essa vantagem aí nos pontos. Logicamente, 30 pontos. Mas, a gente tem muito mais disponível aí pela frente, né? Então, não quer dizer muito esses 30 pontos até agora. Mas, é uma coisa boa, uma coisa positiva. A gente tá no caminho certo. Então, acho que se a gente continuar fazendo a mesma coisa aí, a gente vai ter bons resultados. E é isso. Concentrar aí no campeonato. Não limitar os erros, né? É a coisa mais importante que a gente tem que fazer esse ano. Você falou aí em coisas ruins, pontos fracos na tua trajetória desse ano. Qual é o ponto fraco que daqui de fora a gente não consegue identificar? Bom, é um pouco classificação. Eu acho que em algumas pistas do nosso carro, a gente achou que ele não extraiu o máximo dos pneus novos na classificação em comparação com outros. Como, por exemplo, da Virtuosa, dá pra ver que eles acendem muito na classificação. E também nas pistas de baixa, a gente achava que não ia ser o nosso ponto forte. Nos carros normalmente é muito bom nas curvas de alta. Curvas de baixa e freadas, a gente tava pecando um pouco até no teste. Mas achamos uma solução boa pra Monaco. E acredito que a gente vai continuar nessa direção aí. Então, acho que são esses pontos negativos aí que a gente vai ter que focar. Mas, de qualquer forma, não tá ruim por nada agora. Felipe, agora a pergunta que todo mundo se faz. Você tá num caminho super positivo? Você tá mostrando talento, comprometimento, dedicação, trabalho, resultados. O próximo passo é a Fórmula 1. Mas a gente sabe, infelizmente, que esses predicados não são suficientes pra levar um piloto para a Fórmula 1. Se não tiver patrocínio e patrocínio forte, a carreira acaba por aí. Ou a carreira em relação à Fórmula 1. Como é que tá a sua situação? Tem conversas com a Fórmula 1? Tem possibilidades? Tem conversas com patrocinadores? Sim, Lito. Temos, sim. Eu acho que a gente pode, sim, ter uma oportunidade ano que vem. Vai ser difícil. Até porque tem poucas pessoas saindo da Fórmula 1 ano que vem. E, então, se achar uma vaga de piloto reserva já é uma coisa boa. Mas, lógico, nosso foco principal é realmente já entrar, ganhar o campeonato esse ano, principalmente. E ano que vem entrar como piloto principal. Mas, sim, tenho algumas conversas com a equipe de Fórmula 1 e a gente tá conseguindo aí ter bons contatos com possíveis patrocinadores. Então, a gente tem que esperar um pouco mais esse ano para, talvez, anunciar alguma coisa. Mas, por enquanto, sempre sendo focado aí no resultado da Fórmula 2. Felipe, a gente sabe que existe um prazo, não para você, mas as equipes, para o ano que vem. Esse prazo, normalmente, é agosto, setembro. Quando deve haver uma definição sobre esse seu futuro, esse seu futuro imediato? Olha, eu acredito que as coisas realmente têm que ser decididas antes ali de setembro. Setembro, final de setembro deve ser mais ou menos quando a gente vai ter uma ideia realmente melhor do que a gente vai fazer no que vem. Mas, por enquanto, a gente tá só levando para frente as conversas aí e decidindo algumas coisas. E não tem um deadline, realmente, para a gente ter decidido tudo. Mas, normalmente, as nossas conversas acabam aí até setembro. Foi vista ao seu lado, durante a corrida de Monaco, uma figura muito conhecida aqui no Automobilismo Brasileiro e também na Fórmula 1. Amir Nasser, que é um amigo da família de vocês e foi também um empresário de extremo sucesso, principalmente na carreira do sobrinho dele, Felipe Nasser. O Amir tá no meio dessas conversões? Sim, o Amir tá me ajudando nisso daí e realmente tá indo para as pistas junto comigo, realmente para ter esse contato maior aí e tentar achar alguma oportunidade para o ano que vem. Então, por mais que tenha sido sempre um amigo a longo prazo, esse ano tá sendo crucial que ele vai junto com a gente realmente para tentar, se há alguma vaga, alguma oportunidade aí na carteira de ponta. Olha, Felipe, essa conversa aqui nos deixa todos aqui no Brasil muito tranquilos, porque além de ver o que você tá fazendo tão bem na pista, dá pra ver que a estrutura que tá montada em relação a você é a melhor possível. Felipe, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista, eu sei que a tua agenda tá cada vez mais difícil e vai ficar cada vez mais à medida que a Fórmula 1, que você se aproxima da Fórmula 1, mas olha, parabéns pelo que você tá fazendo. Continue assim, nós todos aqui estamos na arquibancada, batendo palmas e torcendo por você. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Valeu, Lito, obrigado eu. Sim, eu tô muito feliz aí com o ano e muito feliz com o apoio que eu tô tendo de todos aí. Queria agradecer a todos que estão me apoiando e se Deus quiser, eu vou continuar tendo resultados iguais ou melhores ainda pra um dia a gente chegar lá. Valeu, conto com o apoio de todos, um grande abraço. Tchau, tchau.